Oi, 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 gente! Tudo bem com vocês? Vou gravar um videozinho bem rápido aqui, só para mostrar alguns presentes também mais elaborados que eu fiz aqui para o Dia dos Amorados. Hoje não estava na pretensão de gravar vídeo. Quem me acompanha lá no Instagram viu que eu perdi todos os meus contatos, de clientes, todas as minhas fotos, todos os meus vídeos que estavam no celular para eu utilizar essa semana, que é do Dia dos Amorados. Hoje é dia 6 e eu perdi. Precisei formatar o meu celular e para mim que eu tinha feito o backup, comprei até armazenamento extra e não adiantou nada, né? Infelizmente, isso aconteceu, mas enfim. Quero mesmo a mostrar aqui, compartilhar alguns kits femininos e masculinos que eu fiz com a perfumaria de O Boticário. E se você gosta desse tipo de vídeo, gosta do meu conteúdo, não se esqueça, se você não é inscrito ainda, se inscreve no botãozinho aqui embaixo, ativa o sininho das notificações e curte, comenta e compartilha aqui. Isso vai me ajudar muito, 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 muito. Vocês não fazem ideia de como é produzir conteúdo para as redes sociais, independente se é YouTube, Instagram, enfim. É bem, vou falar cansativo mesmo, né? Porque tem todo um processo por detrás da gravação do vídeo, né? Tem todo um preparo ali, então preciso muito que vocês curtam o vídeo, comenta para mim saber que está fazendo sentido eu trazer esses conteúdos para vocês. se não, não faz o sentido, né? A outra pessoa está do lado ali gravando sem que as outras pessoas que consomem o conteúdo não estejam interagindo, tá? Acho que vocês me entenderam, né? Agora eu vou virar a câmera e mostrar para vocês todos os presentes que eu fiz, que foram, hoje foi cinco presentes, dois femininos, aliás, três femininos e dois masculinos. Vou começar aqui pelos masculinos, eu dei uma encostada aqui na porta da loja por conta do barulho da distribuidora que tem aqui próximo. Então, vamos lá! Então, aqui, pessoal, ficou o presente do MEN. Tem sabonete, a caixa de sabonete, tem o creme de barbear, tem o bar, o pós-barba e o creme de barbear. Aliás, aqui é espuma de barbear, né? Então, ficou aqui, ó, nessa embalagem de papelão que eu comprei aqui na minha cidade mesmo, tá? Eu vou atualizar os links para vocês de compra, tá bom? Para que vocês consigam comprar as coisinhas que eu compro online. Eu sempre procuro o melhor preço e os fornecedores que realmente são bons. Quando não é bom, eu nem trago aqui para vocês, tá? Olha só, eu coloquei aqui também a barrinha da Cacau Show, escrito Cê Amo. Vou ter que dar uma levantadinha assim a mais, para ficar mais visível e não usei a palhinha, tá? Aí aqui, ó, aqui eu peguei uma imagem no Pinterest de um coração, recortei, coloquei aqui e pôs bem no meio. Eu poderia ter colocado um raminho de folha, de flor, sempre vivo, ou escrever alguma mensagem, mas eu quis deixar ele assim mesmo, tá? E a questão de ter visto, de colocar isso aqui e o raminho de folha, eu vi no Instagram da Toda Bonita, da Tati, toda bonita. Achei bem legal, bem interessante. Então, eu trouxe para o meu, para os meus presentes também, tá? Então, achei bem, bem bonito. E sobre a perca, né, dos meus números e as cores, que aconteceu, eu expliquei bem clicadinho lá no Instagram, tá bom? Aqui eu quero mostrar mais mesmo os kits, tá? Esse kit aqui vai ficar por R$197,90, do jeito que você está vendo aqui. Aí eu preciso fazer um laço para finalizar ele. Vou fazer provavelmente no verde, que vai combinar bastante. Esse marrom também contrastou, bem legal. Então, esse foi o primeiro, né? Esse segundo aqui do Malbec, ó, também fiz na caixinha de papelão, né, que eu comprei aqui na minha cidade. É como se fosse um cachepozinho, né, uma caixinha de papelão. E eu fiz assim, ó. Aí aqui depois eu dou uns ajustes, né, com a seda. Essas caixinhas de papelão eu utilizo duas sedas inteiras. E também dá para vir arrematando com palha, ou usar uma seda e meia palha. Eu acabei não utilizando a palha, tá? E aqui, ó, tem o perfume do Malbec. Resolvi não tirar da caixinha esse perfume, apesar que eu acho mil vezes mais bonito fora da caixinha. Mas por ser um kit mais caro, e daí eu não quis abrir, né? E o Malbec a gente se vende sozinho. Então, deixei na caixinha mesmo e coloquei um desodorante, porque eu nem, não tinha nenhum outro produto sem ser o desodorante para fazer de joguinho. E coloquei, é, essa carteira, que vou deixar o link para vocês. E essa caneca escrito Você Me Faz Feliz, que é bem bonita. Eu não vou tirar ela daqui para mostrar para vocês, não. Ó, tem um coração aqui dentro. Porque tá tão ajeitadinha aqui, assim, tá? E coloquei um bombonzinho aqui nesse espaço, mas eu também poderia deixar sem e só puxar um pouquinho a carteira e o Malbec para frente e, e boa, né? Então, só ajeitar depois quando eu pôr no saco e esse kit aqui vai ficar nos duzentos e poucos reais. Eu não precifiquei ele ainda não, tá? Aí agora eu vou mostrar os kits femininos. Olha só, pessoal, esse kit aqui é na bandeja. Lembra que eu te falei que tinha comprado as bandejas e não tinha saco que coubesse? Então, o saco chegou. E aí, montei esse kit aqui. Esse, essa caneca com a pelúcia aqui, com essa almofada, eu adquiri na Ilha da Pelúcia e a mesma estampa da caneca é a mesma estampa da almofada, tá? Bem legal. Aí, coloquei nessa bandeja aqui, que poderia ser para utilizar como café da manhã. Porém, eu não tive, assim, encomendas, né? Só teve clientes perguntando de preço, essas coisas, mas não recebi encomendas específicas de sexta e de café da manhã. Então, tô utilizando aqui para fazer os produtos que eu tenho mesmo. Eu ia usar essa bandeja aqui para fazer um presente para o meu esposo. Só que o produto que ele queria estava indisponível, que eu ia presenteá-lo. Então, eu tô fazendo aqui mesmo, para venda e depois eu monto alguma coisa para ele. Vou esperar chegar de estoque. O perfume que ele quer, que é do Zad, aquele kit que tem a miniatura. Aí, aqui, coloquei esse combinho, né? Da almofada com a caneca. Coloquei essa barra do La Creme. Essas rosas que eu comprei aqui na minha cidade. E esse creme aqui do Deleite, mas aqui o creme poderia ser qualquer outro. Aí, eu vou finalizar aqui com palinha. Vou pôr palinha ainda nesses cantinhos, tá vendo? Vou pôr palinha para ficar bem, bem bacaninha. Para esse kit aqui, eu vou ver se eu tenho um laço para ele. Vou ter que fazer para o kit do Malbec, eu tenho um laço. É só abrir. Para o kit do Men, eu vou ter que fazer um laço. E para esse outro kit aqui, ó, era um kit que eu tinha do... desse aqui de ameixa negra. Aí, eu tô utilizando, né? É a cesta, que já tava decorada aqui, a lateral. Não quis decorar aqui do lado mesmo, não. Dá uma economizada. Eu gosto de economizar assim, ó. Aí, economizar, ó. Decorar assim, mas desse aqui eu deixei assim mesmo. Mas, enfim. Aí, eu deixei só o creme da ameixa. Aqui ia ficar legal se tivesse alguma miniatura da ameixa para fazer o presente, ou alguma outra miniatura, até de perfumaria. Mas, não tem. Porque essa cesta tá um pouco pequena para esse presente, sabe? Se fosse aquela cestoval, se tivesse uma grandona, uma caixona grandona de papelão mesmo, ia ficar mais interessante. Mas, como não tenho, né? Ficou assim, ó. Lembra que eu falei do negócio da foto toda bonita? Ela faz mais ou menos assim. Eu não sei bem como que ela faz, porque eu nunca vi nenhum vídeo. Eu vejo só as fotos dos presentes, sabe? E daí, eu colei aqui, ó, com cola quente. E deixei assim, ó. Claro que o dela tá muito mais lindo, né? Mas, tudo bem. Ela me inspirou nisso aqui. Aí, coloquei essa barra escrita, eu te amo, e essa pelúcia aqui, que tá a coisa mais linda, só que ela ficou muito escondida ali atrás, ó. Ó, que fofura. Ela acabou ficando escondidinho. Ela ficaria legal, né? Uma bandeja assim, só que eu não tenho mais aqui. E, se eu coloco a pelúcia aqui, fica sem lugar para pôr essa almofada, que é enorme. E não vai dar, e agora eu não consigo produzir caixa de papelão, sabe? Agora tá muito em cima, pra hoje eu não consigo. Se eu fizer de hoje pra sexta, né, quem sabe eu não troque o presente. Tô olhando ali, porque eu tenho uma cestona bem grande, de 30 centímetros, mas aquela tá reservada, por caso eu precise montar um presente grande pra encomenda, eu tenho que ter uma cesta, né? Então, deixei ela ali. E esse presente eu ainda não precifiquei. Se na hora que eu estiver editando o vídeo, eu já estiver precificado, eu coloco aqui pra vocês, tá? Esse aqui também não precifiquei ainda. E esse aqui, ó, que foi o primeiro que eu fiz hoje, inclusive, ó, vou vender ele por 103 reais. Aqui tem duas rosas, de rosinha, a caneca, ó, que legal, ó, Senhora Dona da Verdade, muito bacana. É, dois bombons, é, eu vou ter que ver se eu precifiquei esses bombons, que agora eu tô lembrada. Então, dois bombons, da Nesle, ó, da Cacau Show, a pelúcia, da Ilha da Pelúcia, a tag escrito, te amo na mãozinha, ficou muito bacana, já mostrei lá no Insta, que é da Karine Guzmão, você consegue adquirir com ela, tá? E a cesta tava, assim, já decorada, aí eu quis reutilizar esse laço, que era de um outro presente, que não foi vendido no Dia das Mães. Então, eu peguei esse laço aqui pra me reutilizar, que tá a coisa mais linda, né? Esses laços aqui são perfeitos, muito lindos, muito linda. Então, se eu tiver precificado tudo certinho, os dois bombons, então essa cesta vai ser vendida por R$103. E agora, deixa eu mostrar aqui pra vocês, que essa daqui é uma, talvez, reserva, né? Porque eu não reservo sem pagamento. Só que o cara falou que vem buscar ainda hoje. E, como ainda não apareceu ninguém atrás, aqui tá bem escuro. Não sei se vai dar pra vocês verem. Acho que essa cesta aqui, eu não gravei pra vocês. Ou gravei, foi um dos vídeos que eu perdi. Tô achando que foi um dos vídeos que eu perdi, ó. Esse cartão lindo também, da Karine Guzmão, você consegue adquirir com ela, tá? Esse laço aqui, eu já ensinei vocês a fazer. Olha que lindo. Bem grandão. Quem tá iniciando, eu aconselho a começar pelos laços menores, que fica mais fácil. Aí, essa cesta, assim, ó, cheia de coisinha de comer, não tem cosmético. Duas rosas aqui. Bem bonito. Tem uma bebidinha, ó. Aqui, aí, é no mesmo esquema do outro presente. A caneca com a mesma estampa da almofada. E tá assim, ó. Ó, deixa eu tirar o nome do cliente. Eu ia mostrar melhor pra vocês, ó. Aí, coloquei o cartão, tudo. Aí, se ele não vinha, eu falei que ia reservar até hoje, até a E6. Se ele não vinha, eu coloco pra vender, tá? Então, esses foram os presentes que eu montei hoje. Quero montar mais alguns masculinos, principalmente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça, curta, comenta e compartilha. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!